Oi Daniel, boa tarde a você e boa tarde a todos que estão em casa. Aqui comigo no estúdio, Christian Omero Groff. Seja muito bem-vindo, Christian. Boa tarde, obrigado pelo convite. Você é especialista em direito contratual e responsabilidade civil. Exatamente. Que especialização é essa? Bom, direito contratual é bastante amplo e diz respeito a tudo que a gente faz no nosso dia, basicamente. A gente contrata desde o momento que acorda e até o momento que vai dormir. Então, se eu estou consumindo uma pasta de dente, eu contratei anteriormente a aquisição daquele produto, eu vou pegar um Uber, eu vou pegar um táxi, eu vou pegar um transporte coletivo para me deslocar até o meu trabalho, eu contratei aquele transporte. Até coisas mais complexas, como a aquisição de um bem móvel, imóvel. Mas contrato é tudo aquilo que se relaciona à aquisição, tudo aquilo que faz parte do nosso cotidiano. O Christian está aqui para a gente falar sobre ligações indesejadas. Antes disso, eu vou pedir licença, vou colocar meu celular no silencioso, para nada nos atrapalhar. É uma boa medida, o meu também já está ali e está no silencioso. Que, na verdade, a gente não consegue trabalhar se a gente não deixar o celular hoje em dia no silencioso. O grande problema é que aquelas ligações importantes, às vezes de um familiar, de um colega de trabalho, ou um amigo, acabam deixando de ser atendidas justamente por conta disso. O problema dessas ligações reiteradas, que muitas vezes podem ser consideradas abusivas, é tamanho que atualmente a gente não atende mais nenhuma ligação que é de algum outro estado. Então, eu vi ali que o prefixo é do estado de São Paulo, já ignoro a ligação ou não atendo. Isso, inúmeras vezes, pode tirar uma oportunidade de trabalho, pode tirar uma oportunidade de contatar com um amigo, com um colega, quem quer que seja. Porque nós passamos a nos blindar contra esses contatos que vêm de outros estados, justamente por aliar o prefixo de outro estado a um contato de telemarketing, a um contato de cobrança, a um contato indesejado. Como que essas empresas têm acesso aos nossos dados, nossos números de documentos e até, às vezes, o nosso CPF? Sim, sim. Nos últimos anos, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente vive, ela sofreu inúmeras modificações, muito pelo avanço da internet, pela informação na palma da mão. E isso não é diferente com o tráfego de dados. Os dados pessoais e todos os outros dados acabaram por transitar de forma muito mais livre e mais facilitada. Um exemplo claro e reiterado, repetido, que isso acontece, é quando nós inserimos os nossos dados em uma plataforma online para baixar um aplicativo, para cadastrar um perfil numa rede social ou para adquirir um produto. A partir desse momento, eu estou inserindo os meus dados na rede e, muitas vezes, quando eu concordo com aqueles termos e condições de uso, sem ler, eu até imagino que o consumidor que está nos ouvindo, nos assistindo agora, se identifica com essa situação. Nós não temos o hábito de ler esses termos e condições de uso antes de aceitar. E toda vez que a gente aceita, nós estamos permitindo, em várias dessas vezes, a divulgação, o trânsito dos nossos dados. Porque esses sites, muito comumente, têm lá nas suas condições de uso que os dados podem ser utilizados, os dados podem ser divulgados. Além disso, quando a gente faz um cadastro físico, em lojas físicas ou para qualquer outra finalidade, esses dados acabam indo para a rede. Porque hoje tudo é operacionalizado através de software, através de sistema. E, uma vez na rede, os dados acabam sendo acessados de forma muito mais fácil por empresas, de forma muito mais facilitada por empresas de telemarketing ou por empresas de cobrança. O que a gente, consumidor, deve fazer? Pode fazer? Sim, sim. Já com o objetivo de evitar situações como essa e até para adequar um pouco da nossa rotina a esses novos tempos, no ano passado, entrou em vigor a Lei Nacional de Proteção de Dados. Esta lei estipula que é vedado ao fornecedor de serviços, produtos ou a todas aquelas pessoas que, por algum motivo, tenham acesso aos nossos dados, que transmitam sem permissão para outras pessoas. Ou, em alguma medida, que comercializem esses dados. Porque se fala que há um comércio de dados, um comércio de informações pessoais entre as empresas. Então, essa lei vem para evitar isso e ela estipula penalidades que podem chegar a 2% de multa sobre o faturamento da empresa que não respeitou os termos da lei. Essa mesma legislação criou uma autoridade nacional de proteção de dados. Então, é uma agência, uma autarquia a nível Brasil que seria responsável por vigiar a aplicação da lei, por garantir uma efetividade para a lei e também por aplicar essa multa. Essa agência ainda está em fase de implementação. Então, hoje, infelizmente, o usuário, o consumidor, não pode contar com os serviços da agência, mas num futuro bastante próximo, acredito que sim. De qualquer forma, sempre que qualquer dado, qualquer informação de um consumidor é exposta indeliberadamente, sem autorização por um fornecedor, esse consumidor, se sentindo lesado, pode registrar uma reclamação no PROCON. Nas cidades que não tem PROCON, o consumidor pode entrar no site do PROCON do estado do Rio Grande do Sul e lá no site registrar sua reclamação online sem sair de casa. Então, ainda que não tenha PROCON na cidade, é possível tomar alguma medida. Essas ligações, elas são algumas vezes de venda, outras vezes de cobrança, mas o primeiro contato, ele não é abusivo. A empresa é permitida. Pode fazer esse tipo de contato? Pode, pode. Pode fazer o contato, pode ligar para tentar cobrar e pode ligar para oferecer um serviço. A gente considera juridicamente abusivo um contato quando ele é realizado de forma extremamente reiterada, fora do horário comercial, sábado, domingo, ou também aqueles contatos em que o consumidor já informou anteriormente não ser o devedor ou não ter interesse por aquele produto, por aquele serviço que o telemarketing está divulgando. Tenho certeza também que o consumidor que nos assiste, que o telespectador que nos assiste, vai se identificar com esse tipo de situação, porque, na maioria das vezes, as dívidas que são cobradas através dessas ligações não são nem do próprio consumidor, tampouco de algum familiar ou de algum amigo, de alguém que ele conheça. São de outras pessoas. E com o serviço de telemarketing é a mesma coisa. Então, são reiteradas as ligações questionando se eu quero aumentar o meu plano de TV por assinatura, se eu quero modificar o meu plano do celular, entre outras contratações. Eu já tinha dito anteriormente não, não quero. E a ligação torna a acontecer de forma insistente, em horários inapropriados. Logo em seguida, às vezes passa cinco minutos. Logo em seguida, às vezes passa cinco minutos e acontece novamente. Então, a partir desse contexto de conduta reiterada, de eu já ter manifestado anteriormente não ser o devedor ou não querer aquele produto ou aquele serviço, é que começa a aparecer uma abusividade e aí sim o consumidor, em alguns casos, tem direito, inclusive, a uma indenização por danos morais. Cristiano, na maioria dos casos, ao atender, o consumidor já é informado de que a ligação está sendo gravada. Acredito que para intimidar a pessoa que está no outro lado da linha. Isso é permitido? Na verdade, sim. É permitido, até uma regulamentação da Anatel, que os contatos telefônicos efetuados por agências de cobrança, por empresas com o objetivo de realizar telemarketing, que sejam gravados. Por quê? Porque a partir desses contatos, quando eles dão certo, ou seja, quando quem recebe a ligação é o devedor ou quando a pessoa quer comprar um serviço e um produto, se estabelece um contrato. A pessoa tem a opção de fazer um contrato por telefone. Se ela aceita o serviço, se ela aceita um produto, ela contrata. E aí o contrato vai ser justamente a ligação. Por isso que a maioria das ligações é gravada. ou se ela recebe uma ligação, por exemplo, de uma agência de cobrança e a dívida é dela e ela aceita fazer um acordo para pagamento, aquela ligação vai ser o documento do acordo, digamos assim. Vai ser o que comprova que houve uma negociação para pagamento futuro. Então, por isso, a maioria dessas ligações é gravada e quanto a isso não há nenhum problema. A saída, então, é registrar no site do Procon e também bloquear a ligação, aquele número para que ele não retorne e tem também essa saída. Sim, sim. Na verdade, o que a gente aconselha não é nem bloquear um número que liga, porque as empresas tendem a ligar de algum número diferente. A tendência é que essa ligação volte a ocorrer de um outro número. Mas de algum outro número. Então, hoje, já atento a essa situação, o Procon do Estado do Rio Grande do Sul disponibiliza uma ferramenta que bloqueia o celular do consumidor para o recebimento desse tipo de ligação. Então, agora, não bloqueio mais os números que me ligam. Eu bloqueio o meu celular para que o meu celular não receba ligações de empresas de telemarketing. Essa ferramenta está disponível no site do Procon e pode ser acessada pelo consumidor. Ele entra lá, cadastra o seu número com o DDD e no prazo de 30 dias esse bloqueio já é instaurado, instalado no seu telefone e a tendência é que diminua o incômodo com essas ligações indevidas. E o celular já pode ser retirado do silencioso finalmente? Já pode, já pode, já pode sim. Cristian, agradeço a tua participação aqui e acredito que esclareceu muitas das dúvidas do pessoal que está em casa. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e sempre que precisarem estou à disposição. Tá bom, então. Bom, Daniel, essa foi a participação do Cristian, ele que é especialista em direito contratual e responsabilidade civil. Nós esperamos ter esclarecido as dúvidas dos nossos telespectadores e lembrando que o nosso contato de WhatsApp da nossa produção está disponível para alguma dúvida que surgir. É só nos informar que a gente vai remeter ao Cristian e ele vai esclarecer para a gente. Voltamos contigo. Tchau, tchau. Obrigado.